Será que vale a pena investir aí em multipropriedades? Eu fiz as contas, vou trazer aqui para você. E como sempre, tudo aqui na minha casa financiada a gente faz primeiro e depois compartilha com você, que é um inscrito, que é um parceiro. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aqui seu like e vamos embora, vamos aqui para o vídeo. Com certeza você já foi abordado, se você veio a uma praia do Nordeste, se você foi em algum ponto turístico do Brasil, nas suas férias aí de viagem, você lá com sua família, chega um cara, olha porque tem um almoço, tem um jantar gratuito, tem não sei o que, tem não sei o que lá e vai te mostrar uma grande oportunidade de você investir no mercado imobiliário. E como vocês sabem, a gente aqui na minha casa financiada, eu bato, eu reitero, eu falo, não existe nada melhor do que você construir com o dinheiro do banco. Mas vocês são cabeça dura, vocês gostam dessas enroladinhas. Então, vamos falar aqui sobre cotas, cotas de multipropriedade. A possibilidade que tem de você comprar uma fração de um imóvel. Você compra a fração de um imóvel ali, geralmente você vai ter nessas áreas que são turísticas, onde você vai ser dono 1,16 avos, 1,8 avos, 1,32 avos, enfim, de um imóvel. E você vai acabar tendo 15 dias, 30 dias, enfim, uma quantidade de dias ao longo do ano para poder estar realizando a alocação daquele imóvel. Ah, Diego, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Para a gente poder saber se algo é bom ou ruim, a gente tem que ter o quê, meu amigo? Um comparativo. Não dá para eu comparar aí nada com nada. Então, a gente tem que comparar ali com outros produtos do mercado imobiliário. Geralmente as pessoas gostam das cotas. Por quê? Porque você tem ali um valor que é barato. Você consegue comprar a fração de um imóvel dos sonhos, verdade, por 80 mil, 70 mil, 60 mil, 90 mil, 100 mil. E a pessoa acaba se maravilhando com a possibilidade de ser dono de uma fração, de 15 dias daquele imóvel. Chega a ser até engraçado quando a gente fala isso em alto e bom tom. Mas vamos aqui para os números. Seguinte, pessoal, me acompanha aqui. Será que vale a pena? Vou falar aqui a cota que eu fiz a aquisição. Cota da Lagueto, lá do Rio Grande do Sul, Gramado. Cota essa que hoje eu utilizo como bônus aqui na minha casa financiada. Todos os meus funcionários. Bateu meta, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Gramado. Bateu meta, vai para Gramado. Todo mundo tem que visitar aí o apartamento lá de Diego. Mas, vamos aqui, 15 dias. 15 dias de locação. 15 dias esses que você vai conseguir locar ali tranquilamente, ou mais ou menos, vamos supor ali como média, 500 reais a diária. Qual o primeiro detalhe que geralmente não te falam? É muito difícil você locar os 15 dias on the road, né? Os 15 dias seguidos, uma família que vai passar 15 dias, ou uma família que vai passar 10 e outras 5. Então, é muito comum esses seus 15 dias se transformarem em uma proporção menor. 10, 7, 8. É muito difícil você locar os 15 dias seguidos ali. Ou seja, o seu ticket médio vai acabar reduzindo. O valor que você iria faturar, que você iria gerar como caixa, vai acabar reduzindo. O valor de investimento que eu paguei na época, eu acredito que foi 80 mil ou algo assim, 70 mil, 80 mil, 68 mil, algo nesse sentido aí. Outro ponto importante, você paga com domínio. Sim, é verdade, você vai ser dono ali da fração do imóvel e você paga com domínio mês após mês. Ou seja, dinheiro que você tira do bolso mês após mês. E aí, Diego, será que vale a pena, né? Quando a gente olha aqui para os 15 dias, vamos olhar aqui para 7.500 reais, você vai ter ali por volta, né? Sendo 80 mil, você vai ter ali o valor de quase, vai, 10% de 80 mil seriam 8, vamos supor 8 mil. No ano, e aí 10% no ano vai dar menos de 1% ao mês? Ok, aceitável, não é verdade? O problema é que você ainda tem que descontar o condomínio. Sendo que eu gostaria de lembrar a vocês um outro investimento, mais rentável, mais seguro e que vai acabar trazendo aqui como paralelo. Vamos usar ele como perspectiva aqui para o nosso negócio. Com certeza você já ouviu falar da possibilidade que você tem de investir em empreendimentos, em corporações. Sendo que o que você não sabia é a possibilidade que você tem de investir em empreendimentos que estão começando na planta. Aqui na minha casa financeira a gente chama de MCF INCO. A possibilidade que você tem de investir em incorporações na nossa série The Real Estate Brasil e ter uma rentabilidade fixa a partir de 20% ao ano. Ou seja, vamos botar aqui os pingos no Exist. Esses mesmos 80 mil, você investindo a 20% ao ano, vai te trazer aí 16 mil líquido, 16 mil limpo. Ou seja, praticamente o dobro do que você teria aí investindo ali na sua múltipla propriedade. Inclusive com esses 16 mil você poderia até viajar, se hospedar e ainda sobrar dinheiro para você. Ah, mas Diego, como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? Calma, você chegou aqui na minha casa financiada. Agora, é muito comum você e grande parte do povo brasileiro ficar impressionado quando prometem a você um jantazinho gratuito, não é verdade? Então, o que é que eu preparei para você, meu amigo? Não foi um jantar gratuito, não estou aqui para te roubar, eu estou aqui para te ajudar. Preparei aqui um treinamento 100% online, 100% gratuito, onde você vai entender tudo sobre como você pode começar a investir no mercado imobiliário, como você pode ter a rentabilidade aí superior a 20% ao ano, investindo em incorporações e empreendimentos selecionados a dedo pelo Minha Casa Financiada. Já clica no link aqui abaixo, no link da Bill e entende tudo sobre nosso modelo de negócio. Já clica, corre, é gratuito. Vamos que vamos, vamos construir o Brasil.